Eu sou vegetariano estrito há mais de 6 anos, mas ainda lembro do medo que eu tive quando quis parar de consumir alimentos animais. Talvez o medo veio por causa das propagandas e o estilo de vida das pessoas ao meu redor, que desde pequeno foram inculcando em minha mente para pensar que tudo isso era normal. Mas esse é o poder da cultura. O comportamento da sociedade foi adestrado para pensar dessa forma. Parece até uma piada que eu caio nessa, porque eu sempre amei os animais. Sabe, quando comecei minha jornada em busca de saúde, vi nitidamente que os alimentos modernos, industrializados, concentrados, isolados, ricos em aditivos, conservantes e corantes, apenas nos afastou de um estilo de vida simples e natural. Nos tornamos escravos do nosso próprio paladar, acorrentados aos maus hábitos e gradualmente pagando preço para sustentar esse vício. Pagamos com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, em hospitais e farmácias. Pagamos com a nossa saúde física, mental e espiritual, lentamente cavando nossos túmulos com os dentes. Seu corpo é um templo, não um cemitério. Tudo o que você come será transformado em sangue. E a nutrição sanguínea que irá regular a secreção hormonal, que de tabela afeta o seu humor e a forma como você pensa sobre o mundo. Sabe, muitos falam que ser vestido de alguns tipos de alimentos é algo muito radical. Para mim, radical é você ter que sentar numa mesa de cirurgia, amputar um membro ou ficar cego por causa de diabetes. Radical é passar uma vida murmurando, pois o corpo já não responde da mesma forma como antes, depois de anos e anos de hábitos destruidores. Alimentar-se de forma simples e natural é a resposta para melhorar a saúde da mente e do corpo. Então por que aceitar a decadência nitidamente observada nessa geração? Por que traçar a sua meta em algo abaixo do seu melhor? Sim, é difícil. Sim, exige muita negação do eu. Vamos errar, acertar e errar de novo. Mas desistir é inaceitável. A sua vida é um reflexo dos seus hábitos. Se você quer uma vida diferente, busque hábitos diferentes. E caso você deseje obter sucesso, seja na vida profissional, física ou mental, te digo uma coisa. Se os seus sonhos não te assustam, você não sente aquele frio na barriga ao almejar o seu futuro, seus sonhos não são grandes o suficiente. Saiba que é melhor andar sozinho do que com uma multidão andando na direção errada. Então trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam e então viva o que eles sonham. Realização pessoal é resultado de enfrentar os seus medos. O melhor da vida é conquistado. Não ganho sem esforço. O melhor da vida é conquistado. Não ganho sem esforço. Obrigado.